E aí, beleza pessoal? Aqui é o Anderson do canal Por Dentro da Garagem trazendo mais um vídeo pra vocês. Há muito tempo sem postar vídeo aí e finalmente vamos a mais vídeos aí pra vocês, beleza? O Excel tinha aqui em 2008, né? Probleminha na suspensão, tem que trocar os dois morcegos da frente, né? Então a gente vai efetuar esse procedimento aqui no por dentro da garagem, né? Tá um tempo de sol, um tempo de chuva, não decide se chove ou se molha, né? Se faz só, tá sol agora. Então a gente vai fazer o procedimento assim mesmo, beleza? Não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Então vamos ao procedimento aí. Continue acompanhando. Então pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Esse daqui é o morcego aqui do Celta. Vou trocar os dois, tá? Essas são as chaves que eu vou utilizar. Chave 15, 21 ou 22. Eu não lembro se o parafuso do meio é 21 ou 22. Então tem as duas aqui, beleza? Os morcegos ficam localizados aqui na frente do carro. Tem esse aqui, né? Desse lado, tá bem gasto. Tá com folga já. E esse aqui. Beleza? São oito parafusos no total. Esse do meio, não sei se é 21 ou 22, eu não lembro. Beleza? Então vamos efetuar a troca porque tá fazendo muito barulho na suspensão. Dei uma apoiada no carro ali com o macaco, os dois lados, né? Só pra ele não vir direto pro chão aqui. Beleza? Então eu vou começar efetuando a desmontagem aqui. Continue acompanhando aí. Bom, pessoal. Já tirei os parafusos aqui, né? Agora como ele desceu, eu posso usar 22, tá, pessoal? Confirmei aqui. E achar 22 pra poder retirar esse parafuso aqui do meio. Beleza? Então vou fazer uma forcinha aqui que tá dura de tirar. Continue acompanhando aí. Só um detalhe, né? Retirei aqui o morcego, né? Ele já saiu a peça aqui. Ela é grudada, né? Ela é assim, né? No caso. Nossa, quando eu tirei ela já saiu aqui. Então realmente tá muito estourada aqui. Tá com folga. Então vamos colocar uma original aí. Original COFAP. COFAP. Tem um código aqui, ó. Tem a... Capinha aqui da COFAP, né? Vamos ver se tem um código aqui. Original. É o código aí pra quem quiser. Beleza? Então vamos colocar nova. E fazer o outro lado. Continue acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Pra colocar o morcego novo. Lembre-se que tem um lado correto. Esse é do lado direito, né? Essa parte aqui mais lisa pra cima. Certo? Conecta ele aqui. Conectou. Aí ele vai entrar. Eu tenho que fazer uma forcinha ali, né? Porque tá meio amassado. Mas... Antes de colocarem ali em cima. Prenda aqui com... Parafuso. A porca principal, né? Dele. Pra poder fazer o aperto. Tranquilo. Beleza? Prendeu. Aperta com a 22. E prende ele lá de volta. Com os três parafusos. Beleza? Então, eu vou prender ele ali. Porque eu tô com o celular na mão. E não dá pra fazer força aqui com o celular na mão. Beleza? Continue acompanhando aí. Beleza, pessoal. Após colocar a peça nova, né? Esse aí é o resultado. Tudo bem apertado. Beleza? Agora, bora fazer o outro lado. Tranquilo? Continue acompanhando aí. Aí, pessoal. Já tirei os três parafusos aqui, né? Do lado do motorista. Agora, eu vou tirar essa porca do meio principal. Pra poder instalar o novo. Beleza? O procedimento do... É igual, né? Mas eu tô reproduzindo aqui pra vocês não terem dúvidas. Beleza? Continue acompanhando aí. Bom, pessoal, do canal por dentro da garagem. Procedimento finalizado aí, tá? Os dois lados já colocados. Tudo apertado. Conforme aí. Verifiquei aqui o cárter. Pra ver se não tinha nenhum parafuso solto, né? Dei uma apertada nos parafusos aqui também. Tinha um frouxo. Dei uma apertada. É isso aí. Finalizamos nosso vídeo aqui. Beleza? Continue acompanhando aí. Beleza, pessoal? Mais um procedimento finalizado aí do canal por dentro da garagem, né? Troca do morcegos foi bem concluída. Esse procedimento dá pra vocês fazerem também no Corsa, tá, pessoal? Corsa também usa esses morceguinhos aí. Beleza? Não esqueça de se inscrever em nossas redes sociais, tá? Siga-nos no Instagram. Beleza? E não esqueça de ativar as notificações aqui embaixo, pessoal. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.